Fala meus amigos, tudo bem? Ó, tô em viagem, retornando pra casa e eu aproveitei na ocasião de estar passando sobre uma chapada aqui no município de Varjão de Minas, próximo a Patos de Minas e dei uma parada aqui pra gravar um vídeo rapidinho pros senhores Nesse vídeo eu quero falar sobre a importância da altitude para a agricultura Antes, gostaria que os senhores se inscrevessem nesse nosso canal e nos ajudasse a levar a nossa mensagem a mais pessoas Sabemos que um pouco que estamos fazendo pode fazer a diferença na vida de alguém e nós podemos ajudar quem está no mercado do agronegócio buscando oportunidades para crescimento Deixe nos comentários alguma coisa que possa complementar o que eu vou falar hoje Vou gravar esse vídeo de uma forma bem rápida Então as informações que eu vou repassar elas serão resumidas Vamos lá? As plantas, elas são seres vivos, trabalhadores, assim como nós E como trabalhadores que são, elas necessitam descansar E o hábito delas é como o nosso Elas trabalham durante o dia e descansam à noite, certo? A planta, ela está trabalhando no momento que ela está fazendo fotossíntese E para que ela faça fotossíntese é necessário que haja luz É a luz que faz com que a planta produza energia Então durante o dia, no momento que a planta está fazendo fotossíntese ela está produzindo energia E é essa energia que vai fazer com que ela tenha um bom rendimento na sua produção Seja ela de grãos ou celulose Durante a noite, a planta descansa E na noite, ela respira, ela fica respirando Nas regiões de altitude baixa As noites são quentes Assim como o dia E nas noites quentes, as plantas respiram mais E como elas têm um ciclo maior de respiração Elas acabam gastando mais energia E aquela energia que ela acumulou durante o dia Ela vai gastar na noite E isso vai afetar no nível de produção dessa lavoura Já nas regiões de topografia com altitudes acima de 800, 900 metros Até mesmo 700 metros de altitude Temos um clima durante a noite mais ameno Um clima fresco E nas regiões de altitude acima de mil metros Mais fresco ainda Então a planta Ela vai respirar menos do que nas regiões quentes Porque ela vai ter uma noite fresca E quando ela respira menos Ela gasta menos energia Então aquilo que ela produziu durante o dia Sobra durante a noite E vai afetar diretamente na produção Porque com mais energia Maior vai ser o índice de produção dessas plantas Certo? É basicamente isso Os técnicos que estão vendo esse vídeo Podem falar um pouco mais pra nós E espero que eles nos ajudem Deixando nos comentários Mais informações sobre esse assunto Esse é um assunto muito importante Veja, essa é uma chapada Numa região que já está caminhando Para o norte de Minas Gerais Podemos dizer que começa a ficar uma região seca Mas veja essa lavoura Ela é toda no sequeiro Aqui não tem pivô Mas outras regiões Outras fazendas aqui próximas Tem pivô Inclusive dentro dessa mesma fazenda Mas essa é uma região Que planta café Que planta algodão Soja, milho É uma região de terra bonita Terra vermelha É uma terra com bastante argila E em Minas Gerais Nós temos várias outras regiões Como essa Ainda passíveis de serem exploradas Se quiserem saber Onde estão essas regiões Nos chame no particular Nós estamos chegando agora De uma viagem Que fizemos pro norte de Minas E vimos áreas maravilhosas Que estão lá esperando investidores Que querem novas áreas de fronteira Agrícola Para serem exploradas Nós temos aquilo que você precisa Então nos chame no particular Que estamos prontos para te atender Lembrando que a Canário Imóveis Rurais É especialista na intermediação De negócios de imóveis rurais Certo? Nós podemos te ajudar Sucesso a todos Forte abraço e até a próxima Tchau Tchau